Vamos lá então para o nosso guia de instalação do novo robô, o IFR2, o Cíclico, aquele que segue a estratégia do Stormer para operar no IFR2 no gráfico diário, certo? No e-mail que você está recebendo, você vai receber esse arquivo aqui, o IFR2 Cíclico, basta salvar em qualquer parte do seu computador, e assim que você salvar, dá um duplo clique nele, que ele vai abrir o teu MetaTrader. No meu caso aqui eu já tenho, provavelmente você não vai ter, mas se você tiver, substitua para já fazer essa atualização, tá certo? Pronto, já instalou aqui o robô, já está aparecendo para mim aqui na janelinha do navegador, se você não estiver enxergando essa janela, basta vir no menu aqui, Exibir, e Navegador, ele já vai aparecer. Agora eu vou adicionar um novo gráfico, vou botar aqui CCRO, por exemplo. E vou puxar o novo robô para cima do gráfico, só clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar, ele já vai abrir para mim a tela inicial. Aqui o robô é super simples, tem pouquíssimos parâmetros, você só precisa configurar então os ativos que você quer que o robô vai operar. Eu posso colocar vários ativos aqui, separando eles por vírgula. Vou colocar aqui também CCRO3, Petro4 também, pode colocar quantos quiser, mas em geral 4, 5 já é mais do que o suficiente. O valor financeiro que o robô vai operar, certo? Vamos supor, vou botar aqui 10 mil. E o perfil de trade, se eu quero conservador ele usa stop de 5%, agressivo ele não usa stop conforme a estratégia do IFR2 original. Eu vou colocar aqui então, conservador, e vou dar um ok. Só vai me avisar aqui então dos termos de contrato, dou um ok e pronto. Já mostrou para mim aqui o novo robô. Então aqui ele está mostrando os ativos monitorados, são os 6 ativos que a gente colocou lá. A minha posição atual, 400, que ele já abriu uma posição aqui em CPFE. E o quanto de financeiro que eu estou utilizando, eu coloquei 10k aqui, tá certo? Bom, é isso, tá? Vamos fazer um backtest aqui para ver como é que ele performa num backtest. E a gente vai explicando um pouquinho melhor o funcionamento do robô, porque aqui como ele está só com essa operação em aberto aqui, ele já, a gente não consegue visualizar muita coisa. Eu vou botar aqui o backtest então, a rodar. E aqui você vai ver que ele vai abrir todos os ativos, tá? Todos os ativos que a gente selecionou, mais o Ibovespa. Porque esse robô considera a força relativa, então todo dia ele atualiza a lista dos ativos que estão com maior força relativa. E esse é que ele vai dar prioridade para entrar na operação. Assim que um deles estiver abaixo do FR2, abaixo do nível de 30, aí ele vai entrar com uma compra. O sistema não opera na ponta vendedora, tá? Porque a estratégia original não opera na ponta vendedora. E só opera utilizando o gráfico diário, ele não opera o time frame. Certo? Então, a princípio é isso, tá? Qualquer dúvida, sugestão, vocês têm as informações de contato no próprio e-mail. E a gente fica à disposição para atender vocês. Agradeço a atenção e até a próxima.